Vê se eu consigo fazer um vídeo bacana pra vocês aí Trabalhando aqui e carregando Aproveitar aqui e mandar um abraço pro meu amigo Márcio aí, ó Márcio, grande amigo nosso, segue o canal nosso aí Mandar um abraço lá pra cidade de Goianinha também, no Rio Grande do Norte Os meninos lá, o Pesca 018 também Rapaz, pensa num povo ajeitado aí, que comenta aí, que acompanha nossos vídeos aí Beleza? O celular fica um pouco chacoalhando aí, é normal mesmo, não tem como não Ó, cê vê, tô com a mão aqui ó, tá o outro segurando o celular Correr mesmo, o cara tem que ser de certo, tem que ter um pouquinho de habilidade, né Atenção, né Ainda tá trabalhando aqui perto da cidade de Pirajuí, perto de um distrito de Pirajuí, é Da Estiva, Santo Antônio da Estiva Interior de São Paulo Então legal Legal seu filho lá O Mike Pensa nos caras Gente boa demais Galera se tiver alguma dúvida Pode deixar no comentário Se nós não souber responder Se eu não souber responder Tem uns meninos aqui Que tem bem mais experiência Que a gente Tanto na máquina Caminhão Trator Aí nós vai estar perguntando Não vai ficar nada Sem responder não Vamos interagir com nós aí Vamos lá Vou sair de frente a cerca aqui Tem uma estrada meio fuda aqui Maneco Outra coisa que eu vou falar pra vocês galera Andar só pra frente com dois trangos gordo é fácil Agora você vai ficar dando ré De trás lá vai dobrando Vai virando um chapéu velho Tem que ser meio fuçado Senão ele costuma ele dar L Vou manobrar aqui Passou lá um B na cerca Você não pode virar muito também o transbordo Virar fechado demais Com o de trás Ele pega o cabeçalho no outro lá Perigoso prensar Prensar as mangueiras e estourar E aqui o da frente também Olha o cabeçalho onde tá aí Se ele dá uma segurada no maneco No freio Principalmente quando tiver pesado Ele vem e empurra aqui no trator Aí é perigoso Danificar o trator aí O transbordo Tem uma certa tensão Entrar aqui de baixo da máquina De baixo do elevador Não pode virar muito lá Entendeu? Vou lá no segundo trator Agora Nossa Aí galera O banheiro deu um sinal de luz da máquina ali Já percebeu Tá Vai tá fazendo um vídeo aí Esse cara é companheiro demais Companheiro mesmo Isso aí ajuda muita gente também Olha lá Nesse sinal de luz Se você prestar bem atenção Você tem que ter uma certa noção Pra você saber que a cana tá caindo Dentro do segundo transbordo certo O operador de máquina Quando ele percebe Ele segura Ou ele empurra um pouco mais Só que se você tiver Só que se você tiver correndo muito pro trator A máquina não dá com onde ela cansar Aí se ele acelerar a máquina E puxa Ela não corta bonitinho Então você tem que Manter uma velocidade Uma distância E deixar o operador fazer a carga É isso aí É isso aí É isso aí E é isso aqui É o dia inteiro Essa sintonia Vai Corta Carrega um transbordo Carrega o outro Eu gosto de andar na marcha 4 Esse tratorzinho aqui ele tem 3 Esse trator aqui ele tem 3 Caixa A, B e C Aí a A do 1 ao 6 A B do 1 ao 6 E a C do 1 ao 6 também Então aqui ó Olha o desenho Tem a lebrinha E tem a tartaruguinha Que que significa Lebrinha Pra andar mais Tartaruga Devagar Então a A casa do A A caixa do A É pra você matar uma carga Pra você andar bem devagarzinho com o trator Não vai trabalhar na casa do B Nem muito devagar Nem correndo mais Ó Tem uma cerca Repara Parei pertinho Tô bom de fininha hoje Aí o operador da máquina Ele Tirou a A máquina Dá uma rézinha Aí ó Agora eu vou Caçar um canto pra me virar Aí pra baixo Aí enquanto isso o operador Vira a máquina também Já entra na rua Igual aqui ó Uma descida ó Você tem que segurando no Ó Maneca No freio dele No freio do estampordo Se tiver pesado Você sortar de uma V Ele vem empurrando lá pra trás Perigoso Ele dá um E Ali e estoura tudo Ó Eu vou entrar na palhada Do vizinho aqui ó Na onde a outra máquina Tá trabalhando Pra mim poder virar Ó Ó Ó aqui mesmo Tem que dar um certo cuidado Transbordo de trás Ela vem de uma vez Aqui no cabeçalho ó Ó Ela tava vindo já Entendeu? Voltou bem devagarzinho Aqui ó Agora eu vou parar aqui ó Esperar o operador Se ajeitar lá na rua Aí eu vou dar as marchas Aqui E é isso aí galera Essa é a rotina nossa Eu trabalho com trator Com máquina É o dia inteiro Fazendo isso E cana Não farta hein Dá uma aceleradinha Pra subir o stopinho aqui ó Mesmo que ele tá meio levinho Mas ele Se marcar Ele dá uma patinadinha Trator case E 165 Nós vê Nós vê frente de usina Atrapalhando Do lado nosso Aí ó Só trator brutão E nós com esses 165 Os caras falam Rapaz Você vê onde que nós entra Onde que nós sai Com esses tratorzinhos Aqui ó A gente vai empada a máquina Ó Manda um abraço Pra todo mundo que Todo mundo que deixa os comentários Eu tenho que anotar Num papel Hoje mesmo Teve um amigo nosso Que Que mandou Pedir um abraço Pra mim Eu não vou conseguir Lembrar o nome dele Ele falou que Vai começar a safra Também lá na Cidade dele lá Mandar um abraço Pra eles aí Pra todo mundo aí Que pede aí Que a gente esquece Desculpa nós aí Trazer um papel Começar a anotar Pra não esquecer Ninguém aí Mas Um grande abraço Pra todo mundo aí No geral mesmo Vamos filmar um pouco Para de falar um pouco Aqui Vamos lá. Vamos lá. Só cana que voa. Puxa o cana, mas só o inocente. Puxa o cana. 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 Tá precisando chover, galera. Tá precisando chover na região nossa aqui. Tá seco demais. Puxa o cana. Puxa o cana. Puxa o cana da pressão dele pra liberar o ar. Puxa o cana. Puxa o cana. Puxa o cana do cana. Já sabe agora. Virando bem devagar Tem que alinhar e você dá uma Rosetadinha nele Então galera, é isso aí, beleza? Vou pausar o vídeo aqui Acabar de fazer essa carga aqui E amanhã minha forga Mas depois da manhã nós tá de volta aí Aí nós vai mandar mais vídeo aí Já tem outro vídeo lá pra soltar também É, vou fazer de tudo pra todo dia soltar um vídeo Seis e meia, sete horas Sete e meia da noite Beleza? Um grande abraço aí pra todos aí, ó Fiquem com Deus Deus abençoe a vida de vocês tudo aí, ó Deus abençoe mesmo Falou, abraço Aí o Corocom e o PIDC